Pera aí galera, rapidinho de começar o vídeo aqui, deixa eu pedir desculpas pra vocês aqui por demorar a trazer o vídeo novamente É porque eu tava sem tempo pra trazer, realmente eu tava em época de prova, não tive como trazer vídeo Além de que quando eu ia gravar, eu parava assim, hoje eu vou gravar, eu perdia totalmente a animação, sabe? E eu queria aqui agradecer aos 600 inscritos que chegaram aqui no canal Vamos rumo aos 700 inscritos aí, obrigado ao canal do Willamox, que é o meu irmão, o Willam, né, que já participou aqui no canal O canal dele vai tá aí na descrição, é isso galera, muito obrigado pelos 600 inscritos aí Sejam bem-vindos, dê o like aí, se inscreve no canal logo se você ainda não é inscrito e vamos pro vídeo, tchau! Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez a gente tá aqui no CES pra fazer o nosso último vídeo de CES Eu tentei gravar esse vídeo aqui ainda agora, mas tava chatão pelo visto, né? Então eu vou gravar aqui de novo, cadê os veados? Cadê? Tô pra cá, último vídeo de CES porque a gente vai fechar com 10 episódios de CES aqui no canal E a gente tem 9! É bicha! Ih, que cagada foi essa? Eu tenho mania de recarregar quando eu gasto duas balas, assim Eu fui pá, aí eu recarrego Cadê os caras, mano? Cadê os caras, velho? Porque eu não entendi nada do que ele falou, mas aonde? É, o N morreu e o Ian morreu É Ian? Ian? Eita, morreu um monte de nós já, mano Foi uma bala assim com mortes, é? Ah, os caras tão ali, tão ali, tão ali Olha ali, ó Sai, sai, sai da frente, velho Cadê tu, velho? Tá bom, uma vez pro dia, mano Mate o cara logo Cadê? Tem um cara na minha frente, mas é incrível como a bala, ela faz uma curva nele e dá em mim Maneirão Como é que tira? Ah, o silenciador Tira o silenciador, velho Eu não sei porque que eu botei Que viadão bonito, hein? Ai, ai Oh, oh, oh Mano, os caras só miram em mim, velho Vai se ferrar, na moral Isso porque tá no normal Eles tão pra cá Eu não vou matar ninguém, não? Vocês não sabem parar de fazer isso, não? Deixa eu matar alguém Por favor, sai da frente, ó Tchau 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 Tchau, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, tchau Não é tu, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, velho Vai se ferrar, mano Na moral Ah, eu não comprei Eu e a minha vida sofrida Pelo menos eu matei um cara Com esse peixe Dá pra pôr Não tem porta aqui Eu pensei Ah Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês gostaram Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de CS Foi o último vídeo de CS Eu não vou mais trazer essa merda aqui E Não vou não Foi o 10 Vai fechar com 10 Não tem 10 Acabou Deixa o seu like Assiste os vídeos que estão aí na tela O vídeo aí do Outlast 2 E o outro aí que eu não sei qual é Se inscreve aí no canal Que tá aí no meio Beleza, galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau